Então, com estranha e súbita clareza, pessoas ao redor do mundo entendem que suas ideias estão conectadas. E na velocidade de um frame, se criam, se misturam, se transformam. Ninguém soube dizer de onde veio tal insight, mas todas as janelas e páginas se abriram, anunciando a novidade. Fadas dos dentes azuis estavam a nos dizer. Temos tecnologia para ganhar o mundo. Num passe de mágica, o planeta ficou menor e o universo se multiplicou. Há tecnologia e tudo o que podemos com ela. Até mesmo perceber que acima de qualquer máquina estão os seres humanos. Nós, todos, juntos. Omelete Marginal 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho